Fala moçada, aqui quem fala é Robson Silva do canal Audio Solution Master e hoje vou estar trazendo para vocês 5 plugins do Reaper esse vídeo vai ser voltado para as pessoas que estão começando agora que não tem uma direção, que plugin usar então vou estar trazendo 5 plugins aqui do Reaper que são nativos do Reaper, para a gente estar fazendo essa masterização quero pedir também para vocês que ainda não seguem o canal botãozão aqui, vermelho aqui, inscrito, inscreva-se inscreve, segue o canal, deixa aquele like maroto aciona o sininho das notificações, para que sempre que sair um vídeo novo aqui o YouTube possa estar notificando vocês, ok? vamos para o vídeo e aqui eu separei 5 plugins para a gente estar fazendo essa masterização é um EQ do próprio Reaper, é o RIA EQ o RIA Compa o RIA X Compa o RBJ Stereo Imagem e um Limiter o Event Horizont Limit Clip da JS vamos estar usando também um VU que é para a gente sentir em RMS quanto vai bater aqui geralmente se eu deixar 9 ele variando entre 10, 11, 9 está ótimo vou selecionar aqui a primeira banda está dando um Hi-Path 35 segundo a banda aqui eu vou estar deixando ela em 100 aqui eu vou dar um Low Low Pass você vê que ele veio muito vou deixar uma região aqui mais ou menos entre 12 12.000 terceira banda vou deixar aqui na região de 6.000 está subindo aqui no grave nessa região de 100 Hz 5 dB dele vamos sentir essa região aqui de 6.000 vou dar uma subida também está exagerada para dar um brilho nessa região vamos deixar para a região de 90 Suck my kiss and sniff my dick it's all for you hear my words and close your mind it's all for me sitting in your sofa reading books about love and peace answer lies Tá, 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 tá Agora eu vou utilizar um compressor Reacomp É um Burst Compression, muito legal Vou ativá-lo aqui Vou dar só uma seguradinha Primeiro eu vou estar utilizando aqui um preset Primeiro aqui ó Master Buzz Música Quero que ele segure só um pouquinho Música É o Ria X Comp Muito legal também E nele a gente vai estar usando também um preset Esse aqui Mastering 3 bandas Mastering 3 bandas Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Na região aqui eu dei uma segurada no grave, puxei o filtro, o High Pass 45 E dei uma atenuada aqui na região de 240 Eu achei que essa região estava um pouco congestionada Eu achei que isso Eu achei que isso Eu achei que isso Vou estar desligando aqui os efeitos O antes e o depois Tuck my kiss and sniff my dick It's all for you Hear my words and close your mind It's all for me Do your deeds of selfish love In father's name Bleed my mind and read my lies It's just a game I love Buddha, Mohammed, Jesus We're just the same Hear my words and kill yourself It's just a game É isso moçada, por hoje é só Peço a vocês que se inscrevam no canal Apoie o canal aí que é muito importante para nós Tem um botãozão aqui vermelho aqui embaixo Escreva-se, inscreva Assine o sino da notificação E deixe aquele like maroto Abraço e até a próxima Fiquem com Deus